Por exemplo, diante de uma barata que surge de repente, o homem reage assim Se eu não tivesse descalço A mulher Socorro uma barata Gay Alô, é do corpo de bombeiros? Diante de um homem bonito O homem Ah, viado A mulher Meu Deus O gay É meu Diante de uma mulher bonita O homem Gostosa A mulher Gorda O gay Traveca Quando estão amando O homem Pede o que você quiser, meu amor A mulher Eu te amo O gay Como é que você reagiria se por acaso soubesse que outro homem está gostando de você? Vendo uma partida de futebol O homem Que golaço A mulher Que saco O gay Que coxas Quando vão ao cabeleireiro O homem A mulher Apara só as pontas Gay Quero igualzinho ao dela Quando acordam Homem Tô morto de fome Mulher Tô horrível Gay Onde estou? Quando Quando estão entediados O homem Vou dar uma volta A mulher Vou dar um telefonema O gay Vou dar alguma coisa Quando estão em um campo de futebol O homem Juiz ladrão A mulher Por que que ninguém passa a bola Pra aquele que tá com a pito O gay Sou tricolor Onde está 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 Obrigado.